Sim! Vocês, por favor, é muito difícil passar o que eu quero passar para vocês. Nós estamos aqui diante de uma oportunidade muito bacana, que é de trabalhar com arte marcial, com arte marcial de verdade. O que vocês vão ver é uma arte milenar, um karatê, dentro da escola de karatê tradicional, da Shorin, com um sensei muito bem preparado e com uma equipe muito legal. Eu não sei se vocês sabem, você falou que eu já fui faixa preta, professor? Eu não fui, eu sou faixa preta de karatê também. Da mesma escola deles. A gente nos conhecia pessoalmente, né, professor? Nos conhecíamos de novo. E temos um colega em comum, que é o meu professor e o colega do professor Rogério. Há 25 anos atrás, eu tinha 25 anos. E eu comecei a fazer karatê. Na mesma época em que eu coordenava como companheira, eu conquistei a coordenação do ENIAC. Eu era professor só do ENIAC, consegui a coordenação do ENIAC. E de lá para cá, minha vida mudou muito. E tudo que eu conquistei, eu entendo que o maior tesouro que eu tenho é o contato que eu tenho comigo mesmo, no interior, com a minha pessoa, que eu aprendi a ter na arte marcial, no karatê. Fala, é da gente poder estar junto da gente. A gente interiormente se entender. A gente poder ser uma pessoa com base, com preparo, para ser uma pessoa melhor. O que é uma pessoa melhor? Vocês vão ver, tem um momento em que eles colocam uns 10 mandamentos. Se a gente seguir um daqueles mandamentos com muita vontade, a gente vai ser uma pessoa melhor. E o resto é consequência. Então, todo esse sucesso do ENIAC tem, ele é muito maior que o Rui hoje, e depende muito, e eu agradeço a Deus, nos tantos instantes, das pessoas que trabalham aqui, que são especiais, e de vocês que estão aqui, que são especiais, fazem muito o ENIAC, isso é uma coisa bacana. Então, vamos aproveitar bastante, vocês vão ficar animados, mas o principal objetivo aqui é a possibilidade de a gente ser uma pessoa melhor. Tá? Então, vamos assistir isso com bastante carinho, e vamos dar uma salva de palmas bem forte. Vamos lá. Muito bem colocado pelo professor Rui, muito obrigado pela presença magnífica desse professor, a quem, com tão pouco tempo, eu tenho verdadeira admiração e respeito. Admiração e respeito. Pela pessoa, pelo profissional que é, pelo gestor, que é, principalmente, por ter o privilégio, eu, como ser humano, como profissional, conhecer esse magnífico professor. e vamos estar trabalhando juntos. Turma, Karate, tem uma frase aqui, nesse banner, que diz assim, em japonês, está escrito em vermelho, está baixo, o pessoal de trás não consegue ver. levanta a turma lá, do fundão, na qualidade, por favor, quem é que está na qualidade? Está lá. Na turma da qualidade, os gestores da qualidade, ah, estão nesse fundão, levanta, posso fazer uma homenagem para eles? Vem para cá, por favor. Desculpa, professor, essas pessoas, opa, aqui, olha aqui, talvez, querida Camila, olha lá Camila, você é da qualidade, olha lá, nós acabamos de ser recertificados no ISO 9000, que é um certificado de qualidade. Agora, eu pedi que a minha turma da qualidade viesse assistir o treino, o treino, não, a apresentação.